Se tudo correr como o previsto pela AGETOP, a cobrança deve começar em julho do ano que vem. O motorista não gostou nada da novidade. Mais dinheiro para gastar, vamos estar sofrendo cada dia. Nós já pagamos muito imposto e aumentar mais ainda vai ficando cada vez mais difícil. Desse jeito não vai dar, o dinheiro que ganha não dá para pagar tudo no final do mês. O valor máximo do novo pedágio vai ser de R$ 7,87. O leilão das rodovias deve acontecer em agosto. A empresa ou consórcio que oferecer a menor tarifa vence a licitação e fica responsável pelas rodovias goianas pelos próximos 35 anos. Também ficará responsável por oferecer serviços de urgência e emergência através de guinchos, socorro mecânico, telefone, atendimento médico e também ponto de apoio e parada. Como é que você recebe essa informação? É, se as estradas tiverem boas, compensa, né? Vão ser 15 novas praças de pedágios em 7 rodovias goianas. Os trechos vão ser modificados e a AGETOP vai ficar responsável pela realização do concurso, da fiscalização das obras e também da administração do consórcio vencedor. É bom ficar atento aos trechos que vão ganhar as novas praças de pedágio. GO 010, trecho que liga Goiânia ao entroncamento da GO 330. GO 020, trecho de Goiânia a Cristianópolis, Pires do Rio e Catalão. GO 060, trecho que liga Goiânia a São Luís de Montes Belos, Iporá e Piranhas. GO 070, trecho Goiânia a Cidade de Goiás. GO 080, trecho de Goiânia a São Francisco de Goiás com entroncamento da BR 153. GO 213, trecho Morrinhos, Caldas Novas. O reajuste da tarifa vai acontecer uma vez ao ano. Inicialmente, o valor deve ser o mesmo em todas as praças. Mas a nova lei permite que as tarifas possam ser diferenciadas em função das características e dos custos do investimento de cada localidade. Valores que vão pesar no bolso dos goianos e de quem for passar por Goiás. Hoje a gasolina está cara, as rodovias são de péssima qualidade. Ainda vem pedais.